É muito legal. Mas eu te vou ver. Tem mais de 3 do que o Minecraft. Olha como é. Só que eu te vou comer e é muito legal. Então eu vou ficar... Eu tenho aqui uma... Que eu vou fazer um monte de mapas. Que foi essa como é. Estou para te desesperar. Este... É onde eu não sabia que tirar estes itens. A nova, a nova abertão do Minecraft. Eu não vou falar. Eu vou falar depois. Mas tem o do Minecraft um pouco diferente. É um pouco diferente. Um pouco. Porque olha como é. Calma. Tem pobres. Tem gatos. Trimator. Olha quanto que tem. É um pouco diferente. Tem um abertão. O que é o escudo. Do Minecraft. É muito legal. Olha que 3 do melo. 3 do melo. Aqui é para subir. E tem mais cores. E tem mais cores. 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... E tem mais cores. Ok. não era de outro tipo, porque essa versão era outro tipo de Minecraft, mas é muito legal. Estar aí porque é muito legal. Se você quer ler o escudo, está dentro do Minecraft, porque tem escudo, mas não dá para colocar, mas dá para fazer, não dá para colocar, mas eu até sei e não dou. Eu ato porque é tipo Minecraft, é Minecraft abertura. Mas, mas, eu esqueci de falar de um aplicativo, que o nome é Omelette, que é Augusto e Outubis e Outubis. Augusto. A cantida Outubis e ela já estava vivo ali porque tem como é que acha. Eu também não conhecia de relé. Tudo bem? Exatamente. Tens de velo. Vamos lá. Vamos lá. Tens de velo. Foi o que ficou? Não, eu vou pegar porque acabou, eu sei que acabou, eu sei que acabou, eu sei que acabou. Mas o nome dele é Deus do Teto, mas não sabe, é você. Só estou ali, estou a partir da cota ali, estou na pele, estou pelo uma. Eu peguei, dá para poder, tu vai dar certo. Eu esqueci, eu te quero que eu vou me dizer. Não vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu peguei, peguei, tem uma outra aí. Tem uma outra aí. E aqui vai também a cota. Aqui. Como é que eu vou? Não vai sair, não vai sair não. Dá. Olha o petido. Para a pessoa, porque todo mundo sabe, né? Né? E vai ter que pegar todos. E... Meu Deus. Um monte de cabos. Para depois, para depois, aqueles cabos. Porque eu só peguei três e três cabos. E eu peguei com o colete. E eu peguei com o colete. Aqui está lá para vocês. É muito legal. E, não, não, não. E, não, não? Umi da namoro. É, um amoro. Também gravar ao vídeo-num%, então! Pra que? Avalência. Lito enorme. Pertidou, Ok, está a vida que estou aia de vocês. Não, the pain, The pain. E, não… dele, qual é, ai meu deus, não tem esse dinheiro, não tem, esse é um manicure que tem escudo que não dá para colocar o criativo, mas eu vou te botar mais coisa, isso é alí, mas eu vou pegar, mas eu vou pegar o meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, eu estou, estamos com o meu Illustrator, esse droga de Minecraft, é muito divertido, ele não dá para drogar com pessoas, eu estou te e ver o conceito do Minecraft da pra ir ou não ai que eu me lembro vou ficar aqui ativo o outro canete tá só esperando tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim Minecraft tá ruim eu tô aqui ativo agora eu vou botar pra fazer escudo 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 meu deus olha olha como fica aqui essa versão é muito legal essa parede doer ai que é muito legal meu deus dá pra colocar o cabra aqui dá pra colocar o cabra aqui ó agora vai pegar esp... isso e o o o agora como fica é diferente né diferente esse é diferente esse Minecraft né agora o final eu vou botar isso agora eu quero colocar isso isso colocar isso ó que legal isso legal que bate eu vou botar eu vou botar mais uma coisa E o ovo de poda, agora que eu me levei, o ovo de poda, é muito legal, está logo o Minecraft É muito demais, até o poda, olha lá como é o poda, olha, que bobolo, dá para acolher, Só que é bobo ali, olha, dá bobo para ele, mas é outro tipo de bobo Meu Deus, vai, vem, tu fofo, ah não é aqui Como eu estou mais preto, mas estou criativo Adolei, o que o Minecraft instala logo, é muito demais Para poder destacar, mas esquece de fazer o vidro É Caio Caio Meu Deus Esse aqui foi o vídeo de hoje, e saiu E aí Tchau, tchau.